Célula começando por você, filha. É, eu lembro como se fosse ontem. Você desaparecendo na minha frente. E eu parada falando sozinha e pensando. Você chegou como se fosse o vento desaparecendo. E eu fiquei pensando. Caramba, como você é transparente comigo, você não me mente. E eu te amando de forma que você não consegue imaginar. Alguém é nosso e vai falar pra ele depois, né? Por quê? Tira a música aí, caralho, pelo amor de Deus.